Os cara farpa tanto, mas no final, pô, tem que criticar por um momento. Pô, não briga, pô, hoje é sexta-feira. Vou tomar uma aguinha. Ó, já me salva, time. Falei que não ia beber por um bom tempo agora, mano. Cê é louco. Amanhã é dia de banho, viu? Eita, meu irmão, tem muito o que parar comigo. Eu vou morrer, eu sou. Toma, vem, 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 Cleitinho, vem. A casa é do outro lado? Acabou de entrar aí na casa, deu, Jess. Obrigado, só que eu tô comendo, porque eu tô comendo uma arma aqui. Ô, eu achei a barra cheia de Cleitinho. Ah, você joga de barra também, não é verdade. Cleitinho não é... Por que eu falei Cleitinho, mano? Mano, por que eu falei Cleitinho, velho? Não sei. É o que eu acabei de falar, Matinho. Ah, você falou, ó. Ó o cara de carro aqui, Jess. 82, 82. Sério, cara? Ó, tu tá, mano. Mata ele, mata ele cá. Ô, Cleitinho. Tá caro, pô. Ó a hora que eu te salvou, alguém quer ser salvo? Ele tá em cima, ô? Tem cara comigo. Não, acho que tem muito cara. Ah, cara, já me salvou o time. Morrer pra vocês me salvarem. Eu vou pegar na loja, ó. Eu salvo, eu salvo, eu salvo. Salvo, eu salvo, eu salvo. Eu salvo, eu salvo, eu salvo. Eu salvo, eu salvo, eu salvo. Eu salvo, eu salvo, eu salvo, eu salvo. Era só um teste, né? Vamos lá comprar o cartãozinho. Tem que comprar o cartãozinho? Ih, tem que comprar o cartãozinho ainda. É só ficar aí, é só ficar aí, Jess. Não sai. Ih, vai ter que salvar o cartãozinho em dois. Tô vivo! Caralho, boa time! Eles sentiram a verdadeira ira da f... Olha, olha. Vai, vai fazer a multis, vai fazer a multis, vai fazer a multis. Vai, 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 vai fazer. Faz a dancinha. Vamos fazer a dancinha, relaxa, relaxa. Ó, ó. Vem, 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 vem. Eu não posso morrer. Muito meada, muito meada. Caralho, cujo. Mano, eu tô longe de morrer, gente. É um tiro. Tá baratinho. Um tiro nele. Três aqui, três aqui em mate. Vai embora, Jess. Vai embora, Jess. Vai embora, Jess. Vai fora, vou embora. Jess, vai salvar a gente lá em Grave World, Jess? Ô, Jess, essa é a hora de você comprar o cartão pra testar, Jess. Vai lá na lojinha. Tá vendo? Tá aparecendo que eu tenho uma chance de reviver ainda. Aparece? Então, vou tentar, vou tentar. Mano, que leio. Pega a chupetinha que tem aí, Jess. Vamos lá, já chegou um chupete, véi. Ah, eu não tenho cartão pra comprar, não. Vai quatro reais. Olha o crush. Eita. 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 Mano, como você conseguiu? Vamos vingar a morte, Jess, vamos vingar a morte, Jess, vamos vingar a morte dos caras? Eu vou lutear. Eu vou lutear. Eu vou lutear. Eu vou lutear também, ou crush? Eu vou lutear também. 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 Eu vou tentar comprar o cartão pra ver se eu acho coisa aqui. Eu preciso comprar, porque você só tem um crau do banco, eu luteo. Não, mas eu acho que pra eu reviver, Kaká, tem que ser um crau branco. Eu já ouvi uma vez. Então, deixa eu ver se eu acho uma moeda aqui. Ah, o Kaká dá pra reviver, né? Achei três moedas, faltou uma moeda só, mano. Deixa eu ver se eu acho uma moeda aqui rapidão. Cadê, cadê, cadê o bagulho? É, dá pra reviver os dois, né? Carai, vamos vingar a morte daqueles batatas, vamos! Bora matar asqueles desgraçados! Bora, eu não esperava... O Jesse, tá com o Jesse, tá com o Jesse. O Jesse, dá pra reviver mais de uma vez, mano. Ô, 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 é... Aquele cartão sai pra quem, então? O cartão sai pra quem, então? O cartão sai pra quem? O Kaká, o Kaká tá unidível de todo mundo. O Kaká tá unidível de todo mundo. O Kaká tá unidível de todo mundo, mano. Aí o Kaká tá ferrando, né? Os caras falam em nenhum lugar até agora, mano. É claro. Aí você vai ter que comprar a loja pra você. Cê tenta comprar o cartão pra conseguir viver o Kaká. Ah, eu vou morrer também! Compre aí, Crenshaw. Compre aí, Crenshaw. O Crenshaw vai me salvar, o Crenshaw vai me salvar. Vai te salvar? Eita, eu vivo! Que bagulho roubado, mano! Tá ligado, né? Relaxa! Me ajuda, me ajuda! Me ajuda, me ajuda! Me ajuda! Me ajuda, time, me ajuda! Me ajuda, time, me ajuda! Eu te salvo, óleo! Os caras tão fazendo remotes, mano! Filatou, véio! Não, volta já! Eles tão indo atrás de você já! Vai me reviver, Kaká! Calma, eu tenho que achar moedas! Não, sai na loja! Tenta pra outro lugar, hein! Tem quantas moedas, Krenshaw? Boa! Nossa Senhora! Agora eu tô com 4! Vou comprar mais um! Meu Jesus! Ó, última moeda que eu tenho, hein! Última moeda que eu tenho! Ó, mano! Vai, Jair, vim! Vai, Jair, vim! Vai, Jair, vim! Mano, os caras tão pelador, mano! Os caras tão muito pelador, velho! Ó, ó! É o papaxoto que tá atirando na live aqui, mano! A gente vai vingar! Reviveu! 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 Tem quantas moedas aí, Krenshaw? Ah, mano! Como que faz pra usar? Ah, tem que dar um, mano! Calma, eu vou salvar o Jesse! Eu vou salvar o Jesse! Calma aí! Viveru! Não, eu consigo, consigo! Eu tenho moeda, eu tenho moeda, Cacá! Não, eu vou salvar! Eu tenho, eu também tenho! Beleza, vou comprar também, bolou! Mano, que bagulho! Nada bem, mano! Mano, eu gastei umas 80 moedas aqui, velho! Você tem lute aí, Cacá? Pra lutear? Não! Eu vou lute aqui na... Mano, eu vou matar eles! Ô, sabe o nome deles? Pra matar eles com a fúria das trevas! Com a fúria das trevas! Mano, papai dox! Ele tava onde? Ele tava onde? Ele tava onde? Ah, mano, eu tô vivo de novo, mano! Ele tava engreviado, engreviado! Eu vou acabar com a raça deles! Tem que ter um deles! Tem que ter um deles! Tem que ter um deles! O time me ajuda! Tem cara ali no gelo, Leandro! No gelo, no gelo, no gelo! No gelo, no gelo preto, Leandro! Quebra, quebra, Cacá! Caramba, ruta o cara! Tem que ter um cara! Não tem nenhuma arma, mano! Isso que é um foda, velho! Um foda! Tá aqui, vamos, rapaz! Deu bem, deu bem! Bora, bora! Capa e outro! Ruxa, ruxa, Cacá! Ruxa com tudo! Se matar os quatro, lança o bandeirão, hein, Prato! Vinte e outro! Capa e outro, porque ele tá muito medo de baixo! Tá no gelo vermelho! Vou te dar o gelo vermelho! Vou te dar o gelo vermelho! Vou te dar o gelo vermelho! Matei, matei! Boa, seus batatas! Oh, manda, 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 manda! É, meu parceiro! É, mas sabe o que é bom? Que agora eles não podem reviver, eles não podem reviver! É, eles não podem reviver! É, mano! A gente aproveitou mais de meta do que eles! Mano, ó! É aquele famoso ditado, a gente perdeu as batalhas, mas não perdeu a guerra! É verdade! Ó, tem a cara chegando na torre já! Na torre! Veja o azul! Vou deixar esse mapa inteiro! Deitei um! Deveu outro na sua capa! É muito legal! É tipo você deitar três de um squad e um levar o de lado! É, mesmo! Mano, pega todas as moedas! Guarda as moedas, mano! Que dá pra salvar na máquina! É, dá pra salvar na máquina! É, mesmo! Tocou uma moeda aí não! Pra quem morrer em família! Deitei mais um! Só falta mais um! Mano, e o bagulho! Você salvou os três de uma vez só, mano! É muito roubado! Eu deitei outro aí, Jess! Falta um! Esse vai salvar todo mundo! Aqui, ó! Matou? Menos um squad! Menos um squad! Boa, boa, boa! Queria dizer não, mas eu fiz seis kills só em cima deles! Mano, esse metro... Nossa, mano! Esse metro aqui tá muito bom, mano! Mas é muita... Vai ter muito xingamento esse metro aqui! Certeza! Eu pensei que poderia reviver só uma vez, mano! Você pode reviver mil, mano! Dá pra reviver quanta vez quiser, velho! Ó, a gente tem um negativo aqui do... Da casa do God, dois andares aqui! O carro... O carro toma, mas não capota! Sabe o que que eu não entendi do... Do Papachota, Jess? Tudo! Ele falou que a gente não clicou, Mas quem tá dando bui é a gente, não ele! É, pô! É, Papachota, seu duvid! Ai! Tá bom, mano! Crescendo minha salvação! Gelo! Eu não tenho gelo! Eu não tenho gelo! Eu não tenho gelo! O que significa? Eu não tenho gelo! Ah, mano! Tem uma moeda! Não tem! Não morre, Cacá! Você reviver também! Tem que me reviver, hein! Que bom! Eu pensei que eu tinha gelo, mano! Amassa a Cresher! Mano, tem muito cara aqui! Ele é livre! Pera aí, rapidão! Socorro! DT2, socorro! Segura aí, segura aí! Você vai reviver os caras! DT3, DT3! Ficou um só! Relaxa, Cacá vai reviver! Pera aí, vou cobrar mais, cobrar mais! Cheguei, Cacá! Boa time! Boa time! Boa time! Boa! Tchau! Tchau! Ai, que bom! Tem cara aqui, Cresher! Na casa, Cresher! Qual casa? Qual casa? Vou morrer no paraquedas! Vou morrer no paraquedas! Nossa! Os imortais! Boa time! Boa time! Boa time! Tchau! 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 Olha a esquerda aqui! Mata, mata, Cresher! Tô sem gelo! Tô sem gelo! Tô sem gelo! Eu tô sem nada! Eu tenho minha vida! Eu agradeço a Deus! Obrigado a Deus! Mano, esse cara tinha muito gelo, Cresher! Tocou 13! Eu tô conto! Tocou, relax! Caraca, mano! Eu vi o que eu me cabe errado aqui! Relaxa, relaxa! A gente vai ativar o módulo na Fúria das Trevas Online! Finalmente, GESH! Finalmente! Finalmente! Ah, tem um cara na minha frente! Ah, tava aqui! Caraca, cara! Boa time! Derrubei o GESH! Vou morrer! Vou morrer! Quer dizer... Boa no GESH! Salva aí o ônulo! Salva aí, salva aí! Muito bom esse módulo! Só eu morri 7 vezes, GESH! Todo dia ainda! Chama! O Boa nem vai ser nosso! Vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer. Conta aí. Acabou. Chama! Chama! Mano, que bota louco, velho! Muito roubado, velho. Que isso, velho? Eu peguei umas três vezes, mano. Mano, eu salvei, eu acho que umas milhões de vezes, mano. Isso é partida digna de YouTube. Eu fiz um paralético no Free Fire. Ah, tá ligado. Eu gravei até ela, tá ligado? Tchau, tchau, tchau.